Família, estamos aqui no Braz da... Certo? Caraca, deu um branco, desculpa aí. Pode voltar de novo. Família, mais um vídeo no canal. Estamos aqui com quem? Ei, coiote, dá um salve pro canal. É o Menor do Vapo. Menor do Vapo, Tik Tok dos Fluxos. Mais um dia aqui mostrando como é o dia a dia do Braz. Quem seguir nosso canal, você tá ligado. Dá aquele like. É o Menor do Vapo. Menor do Vapo. Menor do Vapo. Quanto você fez hoje, Menor do Vapo? Não, comenta. Motivação. Mas sem querer invejar nada dos outros, você não se ocorre, quebrada. Quem vai atrás consegue, quebrada? Consegue ou não? Eu acho que consigo. Eu vim aqui desde as 7 horas da manhã. Agora é 3 da manhã, filho. É o Menor do Vapo. Trabalhador, certo? Pega. Vamos que vamos, família. Pega esses coiotes. Esse aqui vai iniciar o canal porque ele merece. Tik Tok dos Fluxos vem no dia a dia de cada um. Aqui é um vlog de leve, tá, família? Vamos tá seguindo aqui, continuando, família, continuando. Aqui, ó, dia a dia dos camelô. Aqui é um vidinho de leve pro Tik Tok dos Fluxos. Daquele jeito, é conteúdoinho pro canal. É conteúdo! Ê, paizão, você é o novo apresentador do canal. Você é o novo apresentador do canal, coiotes. Uma boa noite pra geral aí, ó. Mais uma vez na luta. Não para. Constante, constante, constante. Quem quer dinheiro, corre atrás. Constante, não para. Essa é a prova viva. Fala aí, pretão. Ó, família. Hoje, ele fez uma renda. Não é querendo pagar nem nada. Em um dia, ele fez mil reais. Um salário mínimo. Quem ganhar, tipo assim, no McDonald's, todo mundo ganha o que ele ganha em um dia. Quem quer, corre atrás. Aqui você tá no braço, família. É um dia, filho. É um dia. É um dia, é um dia. Um dia, aqui, ó. Um cá por dia. Um cá por dia. Então, no mês, ele consegue tirar 30 mil, família. Quem quer, corre atrás, tá ligado, família? Aqui é um vlog do Tik Tok dos Flux, tá ligado? Tô filmando tudo ao vivo. Aqui as lojinhas, tipo assim, tudo da hora, tudo legal. Pode vir aqui, que é conteúdo mesmo, tá ligado? As melhores lojas, as melhores tudo, você encontra aqui, família. Tik Tok dos Flux indicando, ó. E os ônibus aqui também no Brazão, tá? E ele é meu parceiro, tá, família? Só pra vocês terem noção que tá como? Tá na luta. Ó lá. Tá atrás de cliente. Na luta mesmo que é constante, família. Ó, vamos com a luta. Tá ali tentando mais uma venda. Tik Tok dos Flux aqui acompanhando tudo. Aqui no Braz é assim, ó. Tem o ônibus tudo certinho também, família. Mano, mano, aqui vem gente de todo o país. Meu primeiro vlog eu vou postar assim, desse mesmo jeito. Sem editar, sem nada. Aqui ó, meu parceiro tá lá na bala. Tá tentando vender cliente. Vamos ver se ele é. Graças a Deus, hoje ele tá como? Deus abençoa a vida dele. Vamos pra luta. E mais um vídeo pro canal. Legal do família. É assim, fala aí, papai. Tá como? Só na aguinha, no refrigerante. Mas vai vencer. Porque Deus abençoou. Fala aí, jogador. Vai vencer o dia todo na luta, o dia todo na bala. Aqui ó, família. Porção, tipo assim. Batata frita, tudo tem na hora, família. Olha aqui, mano. Dá atenção nessa banquinha aqui. No Braz é uma coisa de qualidade, família. Dá atenção. Tchau.